Esta semana será julgado na Espanha um jovem brasileiro réu confesso da chacina de uma família. Patrick matou seus tios e primos, todos brasileiros que moravam em Pioz, uma cidade perto de Madrid. Patrick ainda debochou da cena do crime numa troca de mensagens com um amigo. O Fantástico conversou com o irmão de uma das vítimas, que vai acompanhar o julgamento na Espanha. Pouco mais de dois anos atrás, em agosto de 2016, quando viviam felizes com os dois filhos pequenos nos arredores de Madrid, Marcos e Janaína receberam para morar com eles o sobrinho Patrick. François Patrick Nogueira Gouveia tinha 19 anos quando deixou a Paraíba. Criou tanto problema na casa dos tios que eles se mudaram sem dizer para onde. Valfran é irmão de Marcos e foi, seguindo o exemplo desse outro tio, que Patrick resolveu se mudar para a Espanha para jogar futebol. Esse julgamento será uma das coisas também bastante difícil. Alguns dias depois da mudança, Patrick descobriu o endereço e apareceu de surpresa na casa nova dos tios. Foi levando duas pizzas. Eram cinco da tarde. Janaína abriu a porta, sozinha com as crianças. Eu vou estar de frente ao assassino do meu irmão, do meu Deus-sobrinho e da minha cunhada. Janaína foi atacada pelas costas e levou a primeira facada de Patrick diante das crianças. Ela ainda tentou reagir, mas não conseguiu. Depois, Patrick matou também a facadas a prima Maria Carolina, que tinha cinco anos, e o primo Davi, de apenas um ano. O que aconteceu depois desses primeiros assassinatos é igualmente cruel e inexplicável. E ficou registrado numa longa troca de mensagens entre Patrick e um amigo que, segundo as investigações, é Marvin Henriques Correa. No Brasil, Marvin ria do que Patrick lhe contava. Queria imaginar a cena, vocês chegando pra matar. Marcos, o tio, ainda não tinha chegado e os dois amigos imaginavam como ele seria morto. Marvin se preocupava com Patrick. Cuidado pra não desmaiar com fome e não conseguir finalizar a vítima. Eu vou comer depois de roubar ele. Deixo ele lá sangrando e faço um atum com pão porque eu mereço depois desse dia. Concentra, não fale. Marcos Nogueira foi morto também a facadas assim que chegou em casa. Um mês depois, quando a polícia espanhola descobriu que Patrick era o criminoso, ele já tinha voltado a João Pessoa. Mas, com medo de ser levado a uma prisão brasileira, embarcou pra Espanha, se entregou e confessou os crimes. Até isso, ele já tinha previsto na conversa com o amigo Marvin. Se eu fosse preso aqui, de boa. E ficando uma cela só pra mim, assistindo TV, até os 80 anos. É aqui nessa terra seca, nos arredores de Madrid, na penitenciária de Estremeira, que o brasileiro Patrick Nogueira passa seus dias. Numa rotina difícil e solitária. Ele fica entre livros, televisão e banhos de sol. Quando for da prisão pro tribunal na próxima quarta-feira, Patrick vai rever pela primeira vez o tio Valfran. Desde a primeira entrevista que eu dei, eu falei que quem cometeu um crime desse é um monstro. E eu não sabia que era o Patrick. E eu continuo com esse mesmo pensamento. Eu acho que a justiça tem que ser feita. A acusação pretende usar as mensagens pra mostrar aos jurados que o assassino premeditou o crime. Ontem, enquanto eu preparava tudo, eu conseguia nem beber água de tanta adrenalina. Ele levou os instrumentos que havia comprado nos dias previos. Ele levou ferramentas que tinha comprado nos dias anteriores, sacolas, tudo de que precisava. Limpou a casa inteira pra não deixar pistas, descansou, comeu e foi embora. No dia dos crimes, Patrick chegou a enviar a Marvin uma selfie com os corpos ao fundo. O indivíduo psicopata, ele tem muitas características de narcisismo, né? Ele quer ser muito admirado, ele é o maior, ele é o melhor. Eu sinto necessidade de aparecer. O Fantástico procurou a defesa de Patrick, mas os advogados não quiseram falar. Aqui do meu lado vão ficar os jurados. Aqui atrás, no centro do tribunal, o juiz. E desse outro lado vão ficar os advogados de acusação, a promotoria, o advogado de defesa. Exatamente nessa cadeira, o réu que vai tentar se defender dos quatro assassinatos brutais que chocaram a Espanha, o Brasil e o mundo. A promotoria espera que Patrick seja enquadrado numa lei recente, que instituiu a prisão perpétua na Espanha. Enquanto isso, Marvin Henriques Correia, denunciado como partícipe, ou seja, de ter participado do quarto assassinato de Marcos Nogueira, responde em liberdade em João Pessoa. O tratado entre Espanha e Brasil não permite que os nascidos em um país sejam extraditados para o outro país. Ele chegou a ser detido por um mês e meio. São muitas mensagens. E claro, se pensar mensagens descontextualizadas, se pode até se entender que ele estaria instigando, se estaria induzindo. Mas não. As mensagens trocadas podem causar uma repulsa social. Mas não caracteriza crime de homicídio. Desde maio de 2017, Marvin está indiciado no Brasil pelo estupro de uma menina de 13 anos. No caso do assassinato de Marcos Nogueira, na Espanha, o Ministério Público pediu exame de sanidade mental. E o processo parou. E a gente tem que suportar ver uma pessoa que participou diretamente do crime, solto, rindo da cara da justiça e da cara da nossa família. E o processo parou.